Busco vingança para me redimir. Prepare-se! Fulha Fatal! Dança das Adagas! 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 Descarri-se! Dança das Adagas! A CIDADE NO BRASIL FURIA MATAL ARENA LENGAR DA BATAL ARENA Corte da escuridão DANÇA DA BATALHA Lâmina Fantasma! Espírito da Lâmina! Fúria Fatal! Corte da Esculpa! Espírito da Lâmina! Espírito da Lâmina! Fúria Fatal! Fúria Fatal! Fúria Fatal! Fúria Fatal! Fúria Fatal! A CIDADE NO BRASIL HUM P환 Onion A CIDADE NO BRASIL P tar warp BUNós Lá de uma fantasma! Açá-la-çá-la! Fui a fantasma! Açá-la-çá-la! Fico da lábina! Lá da fantasma! 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 Letra da fantasma! Letra da fantasma! Eu vivo como a Lança! Letra da fantasma! Reina fantasma Dança das adagas Dança das adagas Arena Lâmina fantasma Chelsea Lâmina fantasma Lâmina fantasma Dança das adagas Dança das adagas Dança da Zodaga Dança da Zodaga Dança da Zodaga Dança da Zodaga Não era mais do que um cãozinho latindo.